É hora de curtir as emoções do Campeonato Brasileiro. A sexta rodada chega a Arena Corinthians em São Paulo. Uma noite chuvosa na capital paulista. Corinthians e Curitiba se enfrentam. O Corinthians, até agora três vitórias, um empate e uma derrota. O Curitiba com uma vitória e um empate e três derrotas no Campeonato Brasileiro. Tchel Marloni tentando enfrentá-lo. Ganha parado o Lucas. Na bola, segundo o juiz. Recupera a posse de bola ao Curitiba. Vem o Rui. Vai entrando o Negueba, hein? Lance para o Negueba, manda a mano com o Fagner. Vem Negueba, é a rede. Gol do Curitiba. Negueba. No contra-ataque como o Curitiba queria. Quarenta e seis minutos. Negueba aposta a corrida com o Fagner. Bate na saída de Walter. Encontra a felicidade no passe do Dodô Negueba. Ele marca pela primeira vez na temporada no Marcava. Desde novembro do ano passado, justamente contra o Corinthians, ele volta a marcar. Um a zero, Curitiba. A jogada que o Curitiba pensou o primeiro tempo inteiro e não conseguiu executar, né? A defesa do Corinthians, enfim, deu uma brecha. Dodô viu o Negueba muito bem. Quando ele recebe, ele mantém o equilíbrio, deixa o Fagner afastado. Tudo certinho. Chutou. Não com muita força. O Walter acho que não acreditou muito na bola. Curitiba sai na frente na sua primeira finalização, realmente de verdade. Vem o Kleber. Primeiro Geovane Augusto na raça, na força, na vontade. Guilherme de frente. Ele tenta buscar aqui um giro bonito com a chegada do André. É a rede. Gol! O André do Corinthians! Pressão, maluca, insistente. Imparável do Corinthians na arena. O giro bonito foi do Wendel, que virou assistência para o André, tão contestado. Ele entrou no lugar de um zagueiro para virar aí, quem sabe, o herói. Ele busca o empate para o Corinthians no fim. André, primeiro gol no Campeonato Brasileiro, 1x1. Gol de atacante, gol de centroavante. A primeira finalização do André na partida. Entrou os 32 minutos. Agora o Wendel não quis passar não, ele quis chutar para o gol. Deu muita sorte, que pegou mal. E o André acreditou. Aquele negócio do jogador, que tem vontade de fazer gol, né? E o André se atirou em direção à bola. Empata, coloca o placar mais ajustado. É a realidade do jogo, né? A vontade que o Corinthians demonstrou de não perder essa partida, partido para cima. Chegou o Giovani Augusto. Aí ganhou o lance, o Wendel. Na força, na raça, na vontade. Corta por dentro o Wendel. Ele vai para a área. Vem o Kleber. Aqui encostou o Guilherme. Abertura com o Marquinhos Gabriel. Lá em cima tem o André. Tem o Wendel. Vem na cabeça do Wendel. É rede. Gol! O Wendel do Corinthians. O Wendel vira herói nessa virada incrível do Corinthians na Arena em São Paulo. Ele faz a assistência para o gol de André. Numa arrancada com força, com raça, com habilidade, ele começa a jogada. Faz o lance passar ali pelo Giovani Augusto, pelo Marquinhos Gabriel. E se apresenta na área para marcar o gol da virada 2x1, Corinthians. É muita inspiração, Marcos. Porque ele tira a bola do Kleber na posição de defesa. Parte em diagonal, dá um passe e se apresenta na área como se fosse um centroavante. Recebe o cruzamento e cabeceia. Realmente, um momento de inspiração. Uma luz baixou ali no Edo. Ele virou centroavante. Virada incrível. Olha a cara do Juan. Porque realmente é uma virada daquelas históricas dentro de Itaquera. Grande jogo de futebol, principalmente no segundo tempo. E o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Dois gols. E o Wendel, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Dois gols.